Tô saindo agora aqui do IBC de São Paulo, tô indo pro Angar da TAM, vou encontrar o meu amigo Jean Guiê Diniz, porque juntos nós vamos pra Curitiba. DSP vai ser incrível, bora lá! E aí amigos, estou aqui com o José Roberto, titã do desenvolvimento pessoal e profissional, coach dos coaches. Estamos prestes pra decolar pra Curitiba, DSP estamos chegando. Transcrição e Legendas por Querida Criança Você sabia que no veneno sempre estará todo o antídoto? Sabe que eu tô falando isso? A nossa vida, a nossa vida é toda a nossa história. E tudo que acontece na nossa vida tem um propósito muito grande. E acredita, por maior que seja a tua crise, a única razão pela qual o universo trouxe isso pra você é que você aprenda com isso. As maiores dores, o abismo mais profundo, verdadeiramente pode ser o seu antídoto. Nós somos a história que nós contamos da nossa história. Então, a forma de você ver isso e aproveitar esse momento de dificuldade e de dor é gerar aprendizado. E como o meu querido amigo Jean Guiê Diniz, vitimização não. Isso é só uma fase, um momento. Isso é uma oportunidade pra você transformar o incômodo, a adversidade em poder. E se você acredite no veneno, sempre estará o antídoto. Acabei de chegar em Curitiba. Tô aqui no apartamento, no hotel. E tô assim, muito motivado, turbinado. Aguarinha, eu vou dormir, eu acho. Pra quem me conhece sabe, né? Deitar eu vou, mas criar um monte de coisa eu vou também, porque a madrugada é amiga. E eu verdadeiramente acredito que nós vamos fazer o melhor DSP das nossas vidas. Da minha vida e da tua vida, que vai estar aí junto comigo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mandando na área Quando você alia conhecimento, cognição com família, bondade, humanidade Sabe o que dá, né? Pessoas extraordinárias, resultados extraordinários Música 23 horas e 30 minutos Primeiro dia DSP Curitiba Sensação mágica e maravilhosa Que dia incrível! Como eu já disse, um primeiro dia profundo Talvez o mais profundo de todos os primeiros dias do DSP Que eu fiz até hoje na minha vida A sensação que eu tenho aqui agora Que eu acabei de fazer a meditação dos 12 passos Para encontrar os nossos pais Olha que título! 12 passos para encontrar nossos pais Essa meditação é uma adaptação que eu fiz da teoria do Bert Heringer Da constelação familiar Onde eu peguei o método e a teoria dele E transformei em uma meditação É algo transcendental, sublime É uma permissão que a gente se dá Para se conectar com memórias muito profundas Com a bondade, com a humanidade O amor dos nossos pais E diferentemente da nossa criação Estou muito feliz Uma energia muito forte, compartilhada As pessoas muito conectadas Emoção pura, verdade, amor Isso me move Levar as pessoas em estados profundos Para estarmos no próximo nível a cada dia Fica curioso Porque se o primeiro dia foi tão profundo Imagina o segundo dia e o terceiro dia Fica curioso e acompanha O é que temos que ir no Ontario? Acting A gente dei puixa a abadalha No som de mais Fica curioso! Ben长ni darim Que não existe só uma forma de aprender. Decorando, estudando e lendo. Esta é uma forma que nos trouxe até aqui. Mas o meu desafio é mostrar para vocês que existe uma outra forma de aprender. Sentindo, vivendo, experienciando, compartilhando. E aí, eu vou... Pessoal, eu achei que... Quanto mais a minha voz é... Constitutável, doce, devagar... A hora que eu tinha mais, era 8h40. O programa Aprendiz é um MBA da vida real. E o que eu aprendi mais uma vez... Que tudo, o universo, as empresas, são resultados de pessoas. Precisamos de ter, literalmente, foco, ação e energia. As tarefas são ações. Ações das empresas. Ações do dia a dia. Simbiosis. Ação do dia. Tchau, tchau Uma grande homenagem ao meu pai, a gente acabou de dar um grito de liberdade Quem é esse sentimento da Vota Rossa? É a graça do meu pai, meu pai a gente vai jogar isso pra cima Porque esse homem é grande, né? Nessa altura, ele tá elevando todos nós E a gente sabe que isso tá acontecendo muito caro Não, não, não As 96 cidades do país e mais de 40 fora do país 89 mil, escreveu mais de 40 livros Final de mais um Desperte Seu Poder, DSP Porque esse evento começou tem dois anos só, né, pai? Nem tem nem dois anos, né? É, quase dois anos Quase dois anos Setembro de 2017 Que já bateu o recorde aí de 6.280 pessoas em São Paulo Primeira edição em Curitiba, duas mil pessoas E meu pai vai passar pelo Brasil levando essa transformação, esse poder pras pessoas Que cidade você vai estar, pai? Que você lembra aí, daqui pra frente, um Desperte Seu Poder pro pessoal se organizar Vou estar em Recife, vou estar no Rio de Janeiro, vou estar em São Paulo, vou estar em Goiânia, em Campo Grande E eu esqueci o resto Tem o Rio, Brasília, Belo Horizonte, Recife, a equipe tá ajudando aqui Estados Unidos também vai ter, né? Porto Alegre, Estados Unidos, New York O Desperte Seu Poder é um movimento técnico, acadêmico, tem uma base estrutural muito forte da ciência Mas o mais profundo, mais profundo, é que a gente provoque mudanças profundas Nas nossas emoções através de novas trilhas neurais É a ciência a favor da emoção Uau! Isso é o Desperte Seu Poder É uma reorganização É uma ressignificação É uma restauração É o reinício de uma nova história Oh oh, I get out Muito obrigada por ser a Desperte de Luz Que veio aqui na Terra com uma missão muito grande Obrigada por tocar tanto a minha vida, a vida de tantas pessoas Sério, muito bom Desperte Seu Poder Que acontece em nós aqui, de muito intenso que foi Valeu pela tua força Valeu por Campo, pelo que você tá construindo Pra te dar I love you, pra Chuchu A gente se vê nas formações A gente se vê pelo mundo E vamos ajudar o mundo a ser melhor Uhul! Música 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 Música